8 O que é isto das escadas? O que? Oi? Agora estás cá em cima? Bem vinda E o que é que era se o ultimo que restava eras tu? Pum E o que é que é que é que tá? De nada Desculpa Eu sou azul man, sou verde Sou este Para quieto Para quieto Oh crap, esqueci o que eu disse Olá Olá! Olá! Oh, besta! Oh, estás aí? Porquê que tu és? Isso é do Pokémon! What the fuck? Porquê que és isso? Porque eu quero! Estou-te a sentir, caso que não saibas! Porquê fizeste tal coisa? Este é um fofo! Este é um velho banho! Ah! Shit! Shit! Onde é que estás? Onde é que estás? Ah! Shit! Woohoo! Estás ao mesmo! E porquê que não teste a oportunidade de me apreciar e simplesmente tentaste me matar? Te viste-me em cima da casa? Lá da telhada? Hã? Viste-me em cima da telhada? Ouvi-te-me a cair e a fugir? Não, mas tipo... Eu estava a coisa... Eu estava tipo a... Oh, mais outro está com o meu peito... Oh, o mesmo tempo! Nunca! Mas nunca! Nunca! Vais a encontrar! Estás... Morna! Não... Não... Quente, mas morna! Eu... Não... Eu... Eu... Eu fui esconder o outro ali, para ficar ali Oh my fucking god Olha, fuck you Não podem brincar a carregar o ep3 Oh my god, eu estei sem querer Eu te parei sem querer Não vou ver Eu te parei sem querer, juro-te Yes, yes É assim que a minha vagina morre gelada Pensando só porque eu estou a gravar isto, certo? Oh shit Não Vai para o vídeo Não